De Gana, na África, para o Brasil, mais especificamente em Jundiaí, no Parque da Uva. Andar por estes corredores é dar uma volta ao mundo. A cultura rica presente no artesanato enche os olhos e encanta cada um dos visitantes. Há disposição peças árabes, indianas, egípcias e de muitos outros cantos do planeta. O caso deste artesão que veio de longe, do Cairo, capital do Egito. Com ele trouxe dezenas de peças, 100% feitas à mão. E para ele, os jundiaienses gostam desta arte. Tudo é importado do Egito. Até agora as pessoas que entraram na feira estão adorando os produtos e gostando muito. A Feira Internacional é uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e uma empresa que traz ao Brasil os representantes de 15 países e 10 mil peças artesanais. De acordo com a diretora de turismo, o objetivo do evento é poder também divulgar e mostrar o trabalho que é feito na cidade por meio dos artesãos do programa Jundiaí Feito à Mão. A ideia é proporcionar para os nossos artesãos uma oportunidade de comercializar os seus produtos e, claro, oferecer uma opção de passeio de lazer e de compras para o nosso jundiaense, aqui para o pessoal de toda a cidade. Mas se ela lembra que a Feira dos Países é um dos eventos mais esperados ao longo do ano? Eu sempre comento que a gente tem três grandes eventos ao longo do ano para o artesanato. A Festa da Uva, claro, que é o principal. Depois a gente tem a Feira da Amizade e esse é o terceiro. Eles ficam esperando a Feira dos Países porque é uma feira voltada para o artesanato. Então eles sabem que o público que vem aqui é um público que vem por conta dos produtos. Em meio a tantas peças importadas, a arte de Mari não passa despercebida. Todas as joias são feitas por ela, que usa pedras naturais. A artesã faz parte do programa Jundiaí Feito à Mão e desde que entrou para o grupo, as vendas melhoraram. Esse projeto abriu muitas portas para nós. Hoje a gente consegue, eu e a jundiaiense, a gente consegue fazer o nosso trabalho, consegue vender, divulgar nas feiras através dos convites.